Pessoas com deficiência que queiram ser inseridas no mercado de trabalho têm uma oportunidade através dessa parceria entre Prefeitura de Rio Claro e também Governo do Estado de São Paulo. Quem está aqui do meu lado é o Paulo Meyer, ele que é radialista e também assessor dos direitos da pessoa com deficiência. Paulo, fala um pouco sobre essa parceria que você faz parte. Pois bem, através da Prefeitura de Rio Claro, como você bem falou e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem o programa Meu Emprego Trabalho Inclusivo, nós buscamos essa parceria através do PEI Piracicaba, que é o Polo de Empregabilidade Inclusiva, onde nós realizamos aqui na cidade de Rio Claro esses cadastros de pessoas com deficiência para prepará-las e inseri-las no mercado de trabalho. É um projeto amplo, grandioso, que tem aí a parceria não só da nossa Prefeitura, a Secretaria de Estado e também a cooperação das empresas, onde nós buscamos para realizar todo esse processo. Paulo, obrigado pelas informações. Já vou fazer outra pergunta para você, mas antes eu vou falar aqui com a Patrícia, ela que é técnica de emprego apoiado e vai falar um pouco sobre o objetivo desse programa. Patrícia, como é que funciona? O objetivo do programa Meu Emprego Inclusivo é justamente a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. As pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho, que buscam esse apoio, a gente está aqui no Pátio de Rio Claro a cada 15 dias, realizando atendimento presencial, mas a gente pode realizar esse atendimento também de forma online. As pessoas podem entrar em contato com a gente para realizar esse atendimento. Num primeiro momento é necessário que a pessoa tenha em mãos o CPF, RG e o laudo médico, para realizarmos esse atendimento. Tá certo, Patrícia. Obrigado pelas informações. Eu volto aqui com o Paulo. Paulo, a gente sabe que diversas pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho, mas também algumas não estão. Você, que está inserido há muitos anos, o que você pode estar dizendo e motivando essas pessoas? Olha, o que eu vejo de super importante nesse trabalho, além de ele inserir as pessoas no mercado, ele faz com que a pessoa com deficiência, ela possa altamente se descobrir para uma vocação, para uma profissão, para tornar mais fácil o seu mercado no trabalho. Eu me lembro que quando eu fui inserido como radialista, que sempre foi um sonho infantil, e essa proposta que a gente tem de trabalhar na vida pública, eu posso dizer que eu tive que me descobrir sozinho. Agora, quem tem essa oportunidade de ter esse projeto junto, ele vai ter apoio de profissionais para autos se descobrir e ter uma vida um pouco mais fácil no mercado de trabalho. Paulo, obrigado pelas informações, obrigado também, Patrícia. De Rio Claro, Lucas Nery.